Ok, então bom dia a todos, ao professor já falei, agora com todos que estão na sala. É um prazer estar-vos a guiar virtualmente a visitar a minha experiência, o meu nome é Pedro Silva, sou físico e trabalho aqui na experiência de CMS, é uma das quatro grandes experiências do LHC. O sítio onde eu estou é a sala de controle da experiência, estão a ver atrás de mim montes de ecrãs e físicos a trabalhar, estão a fazer um turno de tomada de dados e a experiência em si está a 100 metros de profundidade lá debaixo da terra. Aqui na sala de controle normalmente está sempre cheia, 24 sobre 24 horas todos os dias, da semana e principalmente enquanto os feixes estão a colidir. E neste momento estamos num período em que os feixes estão a colidir, portanto é um período de grande agitação porque estamos a tomar dados a sério para as nossas investigações. Eu vou-vos explicar um bocadinho como é que se passa aqui em cima e depois há de haver um momento em que alguém irá lá abaixo e há de vos mostrar como é que funciona ou como é que parece a caverna de tomada de dados e toda a eletrónica que lá está instalada. Não poderei, no entanto, mostrar-vos através do filme como é que é a caverna da experiência em si porque como os feixes estão a colidir e o magnete que já vos vou explicar está ligado, é extremamente perigoso estar lá alguém em direto ao pé do detector. Está bem? Queria também vos dizer que o vídeo da experiência vai estar a ser gravado, obviamente, vai estar no YouTube, depois vocês podem rever e podem fazer as perguntas que quiserem a qualquer altura. Digam só, façam um sinal ao vosso professor e depois ele interrompe-me e dá-vos a palavra para vocês fazerem as perguntas. E isto ajuda mesmo a que a visita virtual corra bem. Quantas mais perguntas vocês fizerem, mais animada é a sessão e esse é um dos objetivos pelos quais fazemos isto para podermos falar com vocês sobre as dúvidas que têm e as curiosidades que vão aparecendo, está bem? Ok, então o cenário está feito. Então agora queria começar por mostrar um pequeno slide, uma pequena imagem da vista, devem estar a ver agora, a vista de cima da região. Estão a ver lá o fundo do Monte Branco, todo nevado. Estão a ver o Lago de Genebra, aliás, a cidade de Genebra. E depois estão a ver um enorme anel amarelo, que é o grande colisionador, o LHC, Large Hadron Collider. E é um anel que tem 27 quilómetros de perímetro e no qual estão instaladas quatro experiências. E os, não sei se conseguem ver, mas os nomes das experiências estão lá escritos. Atlas, LHCB, Alice e no meio do campo, CMS, que é a experiência onde eu trabalho e que vos vou mostrar. E, se virem com atenção, também há tracejado a fronteira entre a França e a Suíça. Quer dizer que este anel é um anel que passa a fronteira e, dada a sua magnitude, está bem? Tudo isto não está à superfície, o anel está mais ou menos a 100 quilómetros, 95, desculpa, não é 100 quilómetros, 100 metros, 95 metros de profundidade e não tem qualquer tipo de perigo ou de interação com as populações que estão à superfície, está bem? Os campos em cima do anel continuam a ser cultivados, há vaquinhas a pastar, há casas, etc. E não há qualquer tipo de problema para o ambiente ou para as pessoas que aqui vivem na região. Este anel está no extremo de um complexo de aceleradores, que é o complexo de aceleradores do CERN, que vocês podem ver aqui desenhados. Este esquema é complexo, mas basicamente o que queríamos mostrar é que tudo começa aqui, nesta primeira linha, que é um acelerador linear, e começa numa garrafinha de hidrogênio, mais ou menos assim, deste tamanho, que tem hidrogênio suficiente para as experiências que queremos fazer durante 20 anos, está bem? E o gás de hidrogênio vai ser extraído pouco a pouco da garrafa, vai ser ionizado e vai ser acelerado sucessivamente nestes vários anéis a energias superiores, até serem injetados no final, no LHC, um feixe para cada lado. Portanto, há um feixe há de circular para a esquerda, outro feixe há de circular para a direita e vão se encontrar nos pontos de colisão. E, em torno destes pontos de colisão, nós construímos os nossos aparelhos, as nossas experiências, que vão fotografar o que é que acontece quando há uma colisão, está bem? Uma coisa interessante neste complexo de aceleradores é que ele foi sendo construído ao longo do tempo. O CERN existe desde 1954 e o primeiro grande acelerador, que é o PS, foi construído em 57. Portanto, já é bastante antigo e hoje em dia é usado, de uma forma de reciclagem de aceleradores, como um elemento na cadeia de injeção, está bem? Depois deste PS, vem o SPS, que já é um acelerador com 7 quilómetros, que atravessa já a fronteira entre França e Suíça, que foi construído nos anos 70, que hoje em dia é o último, vai lá, o último ponto na cadeia antes de injetar no LHC. O túnel do LHC, que tem os 27 quilómetros, ele já existe desde o final dos anos 80, está bem? Existiu neste túnel um acelerador anterior, que era o LEP, que funcionou faz até os anos 2000, e o LHC foi construído já no túnel existente, está bem? Portanto, reciclou um túnel que existia de um anel de aceleração antigo, que colidia partículas a energias menos elevadas. Se vocês virem, se tivessem um corte lá nesta região, viam aqui na superfície onde nós estamos, o país de Jeques e a Genebra, e lá embaixo, a 100 metros de profundidade, as cavernas das experiências com todos os anéis, está bem? Portanto, se pudéssemos ver o que é que se passava lá embaixo, seria assim. Como gostava a dizer, têm estas quatro experiências, montadas em torno do anel, e estas experiências têm mais ou menos em comum o facto de parecerem cebolas. Têm várias camadas, todas em torno do ponto de colisão, que é no centro de cada uma de experiências, e estas várias camadas têm como função detetar diferentes tipos de partículas, medir as suas propriedades. Portanto, no fundo é como se fossem câmaras fotográficas de alta resolução e com muitos canais, da ordem das dezenas de milhões de canais, que vão tirar fotografias a uma taxa incrível de 40 milhões de vezes por segundo. Portanto, as colisões vão-se dar 40 milhões de vezes por segundo, a cada intervalo de tempo pequeno de 25 nanosegundos, e cada uma das fotografias vai fotografar esta taxa enorme e vai decidir será que esta colisão, será que o resultado da colisão de dois protões é interessante ou não é interessante para analisar depois, está bem? E vai fazer uma seleção, está bem? A experiência CMS está aqui na figura, é uma experiência que tem uma altura mais ou menos de 15 metros, está bem? E está ali uma pessoa pequenina à escala, se vocês pudessem visitar ou se alguma vez vierem cá ao CERN e forem lá abaixo à caverna e estiverem à frente do trator, é mais ou menos aquela escala de magnitude. Portanto, e podem estar mesmo numa plataforma em que estão mesmo em frente à experiência. E tem este aspecto, como eu estava a dizer, de cebola. O nome CMS significa três coisas. C é de compacto. É um detector compacto. Apesar de ter estes 15 metros de diâmetro e quase 30 metros de comprimento, é realmente um detector extremamente compacto. E em comparação ao outro. E o seu peso total equivalva lá ao da Torre Eiffel. Tem 14 mil toneladas, está bem? E é graças a esta densidade material que conseguimos em parte fazê-lo compacto. O segundo, a segunda letra de CMS é Miuon, é Moão. Para aqueles que não sabem o que é o Moão, é um parente pesado do eletrão. Um eletrão, toda a gente tem eletrões no seu corpo, os eletrões fazem parte da corrente elétrica. O Moão é um parente pesado, tem uma massa mil vezes superiores. E normalmente chega-nos através dos raios cósmicos, que vêm do exterior da Terra. E são gerados em cascartas no topo da atmosfera. Os Moões são partículas instáveis. Normalmente acabam por decair ao final de alguns minutos em eletrões. E são detectados aqui na nossa detetora através destas câmaras que estão a branco. Vocês estão a ver aqui vários retângulos a branco. Chamam-se as câmaras de Moões, que são especificamente desenhadas para detetar os Moões que são produzidos na colisão e medi-los no exterior do detetor. A última letra de CMS, é o S, é solenoide. O solenoide, o que é que é? É este elemento a branco que está aqui, este donut, que cria um campo magnético. Portanto, basicamente é um magnético enorme que cria um caminhão de 4 Tesla. Agora, se capte um tempo de move to the image, a little bit, vocês vão ver, a Noemi começou a andar com a câmera e começou a entrar no hangar de instalação de CMS. Portanto, isto é um hangar à superfície, é uma coisa enorme, onde todo o detetor de CMS foi montado. Todas as, vai lá, são várias fatias, é como se fosse uma torta com várias fatias, uma sanduíche, com 15 fatias, e cada uma destas fatias foi montada à superfície antes de descer. Esta fotografia que está a ser mostrada é uma fotografia à escala real e vocês podem ver, no exterior, no donut exterior, são as câmaras de Moões e a parte vermelha é ferro. Estão a ver um donut cinzento, que é o solenoide supercondutor e no interior desse donut cinzento, que é o solenoide, estão a ver uma parte mais azulada, é o chamado calorímetro, que vai medir a luz, os eletrões, outras partículas, como os protões, os neutrões, os peões. Vai absorver a sua energia totalmente e na parte mesmo mais central, parece que está a brilhar, a cor de laranja ou castanho, é um traceador de silício, que vai medir a trajetória de partículas carregadas. Portanto, são vários planos de silício que vão permitir reconstruir quando as partículas passam. Então, todas estas fatias foram montadas à superfície e depois foram descidas para a caverna, 100 metros de profundidade, com guindastes, exatamente neste local. Portanto, neste momento, vocês estão a ver o chão, que é de cimento, mas aquele chão pode-se retrair e por debaixo dele há um poço que leva diretamente à caverna experimental e que permitiu descer cada um destes componentes. Para vos dar uma ideia, a peça central que contém o solenoide, quando foi descida lá abaixo, tinha uma margem de alguns centímetros de cada lado e a viagem, desde o início até ao fim, levou quase 16 horas a chegar desde a superfície até lá abaixo. Foi uma velocidade muito, muito, muito baixa para evitar oscilações e descer seguramente até lá abaixo. Portanto, aqui vocês agora estão a ver os guindastes, são aquelas coisas enormes à amarelo. Está ali um guinaste a segurar uma peça enorme porque nós estamos também em fase de renovação do detetor. Portanto, o detetor em si vai ser reconstruído, quase, e posto a funcionar com novos elementos em 2029 e nós estamos já a começar a preparar à superfície o novo detetor. Portanto, enquanto a Noemi se vai dirigindo para o elevador, talvez tenham perguntas que queiram fazer. Ok, obrigado. Eu vou ver. Ok. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Lara Pereira, de SMA, e queria fazer uma pergunta. Quais foram as principais descobertas feitas pelo CMS desde o seu início? Ok, excelente pergunta. Talvez vocês tenham ouvido, principalmente na semana passada, morreu o Peter Higgs e uma das coisas que nós descobrimos, logo, alguns anos após começar, foi o Bozão de Higgs, que tinha sido proposto pelo Peter Higgs nos anos 60. E essa pesquisa do Bozão de Higgs levou quase 60 anos, 50 anos, até desde a proposta do original até à descoberta em CMS. CMS foi, juntamente com a experiência de átulas, descobriram em simultâneo a evidência deste Bozão de Higgs. O que é que é um Bozão de Higgs? É uma partícula elementar única que é responsável por dar a massa a todas as outras partículas elementares. Está bem? E ao fazer isso tem um papel absolutamente essencial na estabilidade do Universo. Isto foi uma grande experiência. Ou uma grande descoberta, desculpa. Outras coisas que temos descoberto, temos descoberto muitas outras partículas. Mas no total o LHC descobriu, penso que há cerca de 40 novas partículas descobertas pelo LHC. Elas não são tão publicitadas, porque de alguma forma são esperadas pelo espectro de partículas compostas. E temos estudado, feito medidas de alta precisão de massa das partículas, como o arquetop, e de parâmetros fundamentais da teoria, que temos que medir cada vez mais precisamente para perceber onde é que está a nova física. Pode ser mais uma questão? Claro, quantas quiserem. Olá, sou a Alice do Décimo A. E a minha pergunta é, quais são os futuros planos para o CMS e a sua pesquisa no CERN? Ok, é também uma excelente pergunta. Antes de responder, vou só comentar... Can you show the... Just the... The badging? Yeah, yeah. The problem is that she, for some reason, cannot go through. Ok, ok. But I... Ok, I give the... Antes de responder a pergunta, vou só mostrar... A entrada para o elevador. Tem um sistema de... Vai lá, que reconhece... Tem que se passar o cartão, o dosímetro, que é para reconhecer no sistema, e depois tem um leitor de retina para reconhecer a retina da pessoa no sistema. E só então dá a entrada... Está a ver ali a fazer o scan da retina. E depois de reconhecer a pessoa, dá a entrada para o elevador, para descer lá abaixo. Pronto, agora já... Noemi já conseguiu e está a entrar para o elevador. Então, respondendo à tua pergunta, mais concretamente, o que é que se segue no LHC? Depois da descoberta de evolução, diga-se, não quer dizer que tínhamos chegado ao fim. A meta está bastante longe. Entre descobrir e perceber, realmente como é que o bosão de Ix funciona, vai a uma grande distância. E para perceber como ele funciona, nós precisamos de uma quantidade brutal de eventos, de fotografias com bosões de Ix. Para dar uma ideia, a descoberta do bosão de Ix foi feita com uma centena de eventos, mais ou menos. Tivemos quatro anos, ou três anos, vai lá, para acumular essa centena de fotografias. E agora, para estudar com precisão, como é que este bosão, como é que esta partícula dá a massa às outras todas, nós precisamos de dezenas de milhares. E dezenas de milhares de fotografias, se em três anos nós acumulamos cerca de cem, para acumular dezenas de milhares, nós precisamos de muitos anos. Então, o que é que se vai passar? Para reduzir o número de anos, vamos fazer uma melhoria do acelerador, para colidir mais eficazmente, e mais rápido, a uma taxa superior. E vamos fazer uma melhoria dos nossos detetores, para poder suportar, é, vá lá, esta taxa superior de produção de eventos. E isso significa que o detector vai ser todo remodelado, o transejador de silício, os calorímetros, vamos pôr um novo detector que mede com precisão, com uma precisão de cerca de 10 picosegundos, o tempo de voo das partículas, e com isso tudo vamos poder adquirir uma taxa que é cerca de sete vezes superior, e poder adquirir esse número de boson de Higgs, que precisamos para medir com precisão as suas propriedades. E uma das grandes questões é, como é que o boson de Higgs dá massa, não só às outras partículas, mas a si próprio, está bem? É o chamado, o que se chama o potencial de Higgs. E isso é uma pergunta de tal forma crucial, que tem, perceber o potencial de Higgs é algo que tem impacto na questão, porque é que o nosso universo é estável? Porque é que ele não se desintegrou já há muito tempo? Portanto, isso é uma pergunta fascinante. Nós queremos, estamos basicamente a estudar o universo no seu estado primordial, logo após ter sido criado, e como é que ele se estabilizou tão cedo. As outras duas grandes perguntas, na minha opinião, que queremos responder, é porquê que o nosso universo existe como maioritariamente de matéria? Para onde é que foi a antimatéria? Portanto, vocês devem saber, ou se não sabem, eu digo, depois vocês vão procurar um bocadinho mais, que no início, num estado de energia puro, a energia vai se converter em massa de novas partículas, e vai se converter em massa de matéria e massa de antimatéria. São duas faces da mesma moeda, uma tem carga positiva, outra negativa. E o nosso universo evoluiu de tal forma que hoje a maioria é constituída de matéria. Portanto, nós, em cada colisão, produzimos tanto a matéria como a antimatéria, e podemos estudar porquê que evolui num determinado sentido. A última questão que queremos estudar até nos próximos anos, até 2040, é onde é que está a matéria escura? Portanto, a maior parte do nosso universo não é a matéria que nos constitui, nem que constitui os planetas ou as estrelas, é a matéria escura e a energia escura, e talvez haja a possibilidade, segundo alguns teóricos, de criar matéria escura nestas colisões, e é isso que também queremos descobrir. Ainda há tempo para mais uma questão? Claro. Olá, eu sou a Lara, e a minha pergunta é qual a partícula subatómica mais difícil de descobrir no CMS e porquê? Mais difícil de descobrir ou de, vá lá, selecionar? Quando nós... O X foi suficientemente difícil também, foi uma pesquisa de três anos, foi milhões e milhões de bilhões de eventos que gravamos e dos quais selecionamos 100. Portanto, dá uma ideia da ordem de magnitude. Ah, vocês estão a ver, já acabo de responder, só para ver, comentar na imagem que estão a ver, este é o poço, é um dos poços que leva lá abaixo para levar material mais pequeno, e vocês estão a ver um feixe de luz, o feixe de luz que está a subir representa o feixe do LHC, portanto, não é um feixe contínuo, é um feixe que vai por pacotes, imaginem um comboio com várias carruagens, e a distância entre as carruagens é mais ou menos a distância entre cada grupo luminoso que aparece neste feixe. É claro que o feixe viaja à velocidade muito próxima da luz, portanto, os nossos olhos distinguiriam, quando muito, um feixe contínuo, não temos capacidade de ver isto, mas a distância, estão a ver, ainda é de alguns metros, e basicamente a velocidade da luz corresponde a esta distância 25 nanos segundos, ou então a uma taxa de encontro dos feixes de 40 milhões de vezes por segundo. Portanto, imaginem um feixe a ir numa direção, num sentido, e outro feixe a ir no sentido contrário. E agora a Noemi vai entrar na sala de contagem. Enquanto isso, acabo de responder à pergunta. Portanto, o bosão deíques é extremamente complicado, e também porque é uma partícula instável. Nós não observamos o bosão deíques diretamente. Ele pode cair, por exemplo, em duas partículas de luz, dois fotões, ou em quatro eletrões, ou quatro moões, ou combinações deles. Portanto, há várias assinaturas suplementais que temos que selecionar a partir dos dados. Toda esta sala, que estão a ver, chama-se sala de contagem, faz uma seleção, uma primeira seleção dos eventos, através de um sistema que nós chamamos de gatilho ou de trigger, que vai tirar uma fotografia com baixa resolução e decidir se há algum ponto no detector que tem algo que nos interesse. por exemplo, um grande depósito de energia. Ou então, quando nós fazemos o balanço de energia, há energia em falta. E tudo isto vai somar os bocadinhos do detector, vai medir as distâncias com eletrónica especializada de uma forma extremamente rápida para nós podermos decidir uma taxa de 150 mil vezes por segundo se o vento é interessante ou não. Se não for interessante, vai imediatamente para o lixo, não lemos o detector. Se for interessante, então, nós procedemos à leitura total do detector, todos os canais, todas as dezenas de milhões de canais, vamos lê-los e vamos enviá-los para uma quinta de computadores que se encontra à superfície, onde vamos selecionar outra vez com algoritmos mais finos para reconstruir, por exemplo, o fotão ou reconstruir o eletrão, reconstruir o moão e aí já podemos começar a calcular por exemplo, será que há uma correlação óbvia entre os dois fotões que observamos? Será que eles são compatíveis com o candidato a Higgs? E aí selecionamos e gravamos a uma taxa de cerca de 100 eventos por segundo, um bocadinho mais. E uma vez gravados no disco, eles vão ser voltados a reanalisar com uma pressão ainda superior por todos os físicos em toda a parte do mundo usando uma grid de computadores, uma grelha de computadores com dezenas de milhares de computadores que vão fazer a seleção final. Então, provas on the Higgs, os tais 100 eventos que levaram 3 anos, foram selecionados por várias equipas de investigadores em todo o lado do mundo, inclusive em Portugal, em Lisboa, em Coimbra, na Universidade do Minho e ao final desses 3 anos conseguiram descobrir esses 100 eventos importantes, interessantes, que comprovavam o Roson Diggs. Outras partículas mais complicadas são partículas, por exemplo, que não deixam assinatura no nosso detetor, por exemplo, matéria escura, que não interage com o nosso detetor e só pode ser detetada, identificada indiretamente quando nós fazemos o balanço de energia a momento. E aí é muito complicado experimentalmente garantir que não temos efeitos instrumentais que se assemelhem à... Estou a ver a fotografia no túnel do LHC. O túnel está mesmo atrás dela e esta é uma fotografia à escala real e podem ver os vários dipolos magnéticos que constituem o LHC. São secções... Eles são direitos, mas vão-se ligar de forma a completar, vá lá, o círculo 27 de ondas. Mas em cada secção, são mais ou menos uns 7 metros ou assim, os tubos em si são direitos e lá dentro o feixe curva ligeiramente devido aos magnetos que se encontram lá dentro. Todo este túnel, estes dipolos magnéticos, têm que ser refrigerados a uma temperatura próxima a 0 absoluto, cerca de 1.7 Kelvin, porque é a temperatura ideal para o material que carrega corrente elétrica, o magnet, não oferecer resistência à passagem de corrente elétrica. Portanto, é um material especial, uma liga de nióbio e titânio, que é supercondutora e que é usada ao longo dos 27 quilómetros. E para conseguir criar o campo magnético necessário, é necessário injetar uma corrente elevadíssima à volta de 10 mil amperes, qualquer coisa desse género, no corrente superior, e refrigerar todos estes 27 quilómetros constantemente a 1.7 Kelvin. que faz do LHC o sítio mais frio que nós conhecemos até a idade do nosso universo. Literalmente. É mais frio que o espaço sideral. ao mesmo tempo, nos tubos, os fechos de protões não podem encontrar obstáculos. Quer dizer que temos que extrair todo o ar que está lá dentro e criar vácuo. E o vácuo é também mais vazio do que o espaço sideral. Aqui é a última porta de entrada. Atrás desta porta acede-se à caverna de experiência. Infelizmente, como eu vos disse no início, não podemos entrar hoje porque os fechos estão a colidir, o campo magnético está ligado. E, portanto, é extremamente perigoso. Vocês estão a ver um monte, está vermelho no ecrã e há montes de luzes a piscar a dizer, a avisar os físicos mais incautos que a partir dali não se pode entrar. Pode ser colocada mais uma questão? Sim, força. Olá, chamo Beatriz, sou do décimo A e eu queria saber quais são as vantagens de usar o CMS? As vantagens? Imagina, todos nós temos uma câmera fotográfica, quase todos nós temos um telemóvel com câmera fotográfica e a nossa câmera fotográfica tira fotografias a uma taxa de algumas fotografias por segundo quando muito. A Noemi vai mostrar uma. Estão a ver estes clipes? Normalmente, eles deveriam cair e não deveriam e deveriam quando muito se estivessem ligados deveriam estar todos alinhados com o centro da Terra. Estão a ver que ela está simplesmente a acumular os clips e eles automaticamente se ligam e têm uma direção determinada, está bem? Estão desviados do centro da Terra. Vocês podem se perguntar porquê? Qual é o fenómeno que normalmente acontece para gerar este tipo de comportamento dos metais? E a resposta é, obviamente, há um campo magnético extremamente intenso, estão a ver? Está a defletir como se fosse uma bússola, o eclipse, e esta é uma das grandes vantagens do CMS também, é que lá dentro o solenoide cria um campo magnético extremamente intenso, quatro tesla, ao longo de vários metros, um campo magnético uniforme, que vai permitir, logo após cada colisão, separar as partículas por carga. Portanto, permite funcionar como um espectrómetro de massa extremamente poderoso, que nos permite separar e medir o momento das partículas. Isto é uma das grandes vantagens. A segunda grande vantagem é que, em comparação com as câmaras fotográficas, que era o meu exemplo inicial, este detector vai tirar fotografias 40 milhões de vezes por segundo, uma taxa absolutamente incrível, com o número de, a analogia é, se uma câmera tem cerca de 15 mil pixels, 15 milhões de pixels, desculpem, o detector anda à volta de 20 milhões, 30 milhões de pixels e tira, pixel e outros tipos de canais também, não é só silício, e tira uma taxa incrível de 40 milhões de vezes por segundo. Portanto, podemos ser extremamente rápidos a gravar os eventos para os analisar. Essas são as duas grandes vantagens do CMS. A terceira grande vantagem é que é um detector feito por patias e podemos abrir e fechar quando quisermos, precisamos de reparar ou mudar as peças. E em comparação com outros detectors isso não é possível. Por exemplo, o detector de Atlas é um detector que é quase três vezes maior que o CMS, mas é um detector fixo, não podemos abrir ou fechar e tem um campo magnético muito mais fraco que você não sabe. Estão a ver ali a brincadeira dos clipes com o campo magnético em pé e a seguir as linhas de campo magnético. E é absolutamente fascinante porque entre o sítio onde a Noemi está e a caverna experimental há uma parede de betão com oito metros de espessura, oito, nove metros de espessura e não é suficiente para atenuar as linhas de campo. Atenua, mas não é o suficiente e o campo magnético ainda é extremamente intenso do lado de fora da caverna. Tá? Querem fazer mais perguntas? Sejam à vontade. Algum de vocês quer alguma questão? Não? Não? Sim, mais uma. Olá. Olá. Olá, sou o Francisco da SMOA e eu gostaria de saber quais são os principais componentes do CMS e como é que funcionam para recolher dados? Ok. Gostante pergunta. Talvez eu mostre outra vez o slide. Zoltan, quem não achou desse CMS slide? Vamos só mudar aqui. um mantenimento para o slide. Isto é a figura do que está lá dentro da caverna e estão a ver? Na parte mais central vocês estão a ver o meu rato são protetores de silício são plaquinhas de silício ou pixels de silício e basicamente as partículas com carga elétrica ao passarem pelo silício vão ionizar. Já devem ter falado de ionização. Basicamente deixam um um bocado de energia radiativa que vai libertar eletrões do material e nós medimos um pico de corrente. E são vários planos consecutivos e portanto quando nós ligamos os pontos onde a partícula passou onde medimos corrente elétrica nós podemos reconstruir a trajetória da partícula. o segundo elemento está amarelo é o calorímetro é feito de cristais de chumbo de um cristal de chumbo e de telhas cintiladoras são plásticos cintiladores especiais e são intermediados com materiais densos de de latão. E o objetivo do calorímetro é absorver totalmente a energia das partículas para podermos fazer o balanço de energia a momento. E a última parte de detecção são estas câmaras de moões que estão a branco são estes retângulos brancos são cheios com um gás especial e funcionam também como câmaras de ionização ou seja a partícula o moão vai passar vai ionizar o gás vai deixar um depósito de energia e nós vamos medir um pico de corrente e ligando os vários pontos por onde medimos picos de corrente podemos reconstruir a trajetória do moão. Portanto estes são os principais elementos de detecção ou tecnologias usadas para detectar a passagem das partículas. Mais uma questão? Pode ser? Claro. Maybe open switch ainda me não auto no ano. Olá o meu nome é Pedro e gostava de saber qual era a importância do CMS para a pesquisa científica no CERN e além. Ok. Uma excelente pergunta. Já vos falei do Boson Diggs e do estudo do Boson Diggs que absolutamente fulcral é o único sítio no mundo em que nós podemos estudar esta partícula fundamental. Para além de todas as medições de precisão que fazemos acho que é também importante falar de contribuições para a sociedade do detetor CMS e dos detetores do CERN em geral. Muitas das tecnologias que nós desenvolvemos aqui são únicas no mundo e são extremamente precisas e podem ser reutilizadas para outros fins e um fim muito prático são fins utilizações médicas para dar uma ideia os cristais que estão no centro CMS os cristais de tumore de sumo são reutilizados para construir tomógrafos de emissão positão eletrão que são usados para detectar cancros ou tumores em fase inicial de desenvolvimento. as câmaras de moões também podem ser utilizadas para o mesmo fim portanto há uma série de tecnologias que nós desenvolvemos especificamente para estas experiências e que hoje em dia ou já estão aplicadas ou estão em vias de ser convertidas para fins médicos portanto é um exemplo para além de alargar o nosso conhecimento fundamental sobre a física e sobre o que é que nos constitui o que é que constitui o nosso universo estas tecnologias têm um impacto também a nível da sociedade a nível muito prático e muito direto no dia a dia de cada um aqui a Noemi vocês estão a ver na imagem entrou no desculpa entrou na zona de criogenia e estão a ver um tanque que guarda ar líquido penso que seja o tanque de dióxido de carbono que é usado para refrigerar a parte central não é do dióxido de carbono isto é o do nitrogênio para refrigerar o magnete o magnete central de CMS tal como o LHC tem que ser refrigerado a uma temperatura muito baixa para se tornar supercondutor e tudo isto é o sistema de criogenia que alimenta a refrigeração do solenoide portanto todo este tipo todo isto tem este tipo de tecnologias que é um exemplo que estamos a mostrar agora tudo isto tem que ser desenvolvido a um nível de precisão que normalmente não é necessário na indústria ou no nosso dia a dia mas todas as técnicas que se usaram para validar para melhorar são depois reconvertidas e usadas pelas pelas indústrias para para tornar mais precisos e mais expedidos os seus processos de fabricação mais uma questão sim Olá sou Miguel décimo A e eu queria saber quais são as medidas de segurança para usar o CMS medidas de segurança ok tem uma excelente questão vocês devem ter visto a dada altura a Noemi passou o seu dosímetro o dosímetro é uma peça fundamental mede a radiação mede a radiação que estamos a absorver a cada instante e todos nós temos que usar e temos que o ler regularmente para garantir que não absorvemos mais radiação do que é necessário se acontecer por acidente eu expor-me a uma fonte radioativa ou expor-me ao feixe tem que ser tem que parar de trabalhar e tem que ser observado por um médico e tratado não há dito isto não há tudo é desenhado de forma que nós não estejamos expostos à radiação de forma fácil também apesar de tudo isto acontecer a altas energias e usarmos pontos radioativas também quando é necessário para equilibrar os detectores tudo é dimensionado e blindado de forma a que a quantidade de radiação que apanhamos é inferior a uma viagem de avião entre Genebra e Lisboa ou Genebra e Porto portanto é extremamente seguro todas estas paredes de betão são usadas para absorver a radiação tudo é blindado para não haver chaminés de radiação posterior poderia acontecer naturalmente principalmente neutrões de baixa energia eles andam de um lado para o outro de forma anárquica e podiam acabar à superfície mas tudo é absorvido nas paredes de betão para entrar tanto na caverna como no túnel do LHC se o fecho está a circular nós não podemos é totalmente vedado se o fecho não está a circular ele também não pode ser posto a circular enquanto houver pelo menos uma pessoa que esteja registrada no sistema como estando na caverna ou no túnel está bem portanto é um processo que é físico o operador do LHC não pode virar a chave ou rodar a chave enquanto o sistema contar alguém lá em baixo agora estão a ver também a Noemi a subir no elevador contar positivamente a altitude de menos 95 para zero o elevador é dos sítios mais seguros é um elevador especial que não é sensível ao campo magnético e todo o poço em que está o elevador tem uma pressão diferente tem uma pressão superior de forma que se houver um fogo o fogo não se propaga no sentido do poço do elevador portanto de alguma forma é o sítio mais seguro da experiência portanto dei-vos alguns exemplos de medidas de segurança o último que eu queria vos dar é se houver algum problema no feixe e tivemos que o desviar da trajetória o feixe é desviado para um bloco de carbono um bloco de grafite com alguns metros de comprimento e que vai se encarregar de absorver toda aquela energia a qual foi acelerado e não causar qualquer tipo de problema para as experiências ou para as populações em redor mais uma mais uma questão pode ser já está a dar isso sou o Mateus queria perguntar quais são as áreas mais complexas ou perigosas de trabalhar mais complexas ou perigosas ok a área em que eu trabalho não é especialmente perigosa porque eu sou físico só tenho que fazer os cálculos ou analisar e quando muito tem que ir ao laboratório injetar umas tensões e medir umas correntes manipular umas fontes ativas não é muito perigoso eu penso que as áreas mais perigosas sejam aquelas dos engenheiros ou técnicos que trabalham com as fontes de alta tensão tem que ter muito cuidado garantir que não não se encontram próximos de locais onde possam apanhar choques os técnicos e engenheiros que trabalham com lasers nós usamos muito tecnologias de lasers que tem que ter cuidados especiais para não para pronto não sofrerem que é uma dor pelo laser e e obviamente todas as pessoas que trabalham com radiação que tem que tomar os os cuidados necessários para não absorverem e tem que usar o seu dosímetro para estarem protegidos etc acho que é isso mas no geral é tudo feito de forma a que seja o mais seguro possível o CERN em 12 anos que trabalho cá nunca tive um único acidente e nunca me senti inseguro nem nunca presenciei nenhum incidente de maior obviamente houve incidentes por exemplo quando o acelerador foi posto a funcionar houve uma secção que explodiu não estava lá ninguém porque não podia estar ninguém mas explodiu e depois fez-se um trabalho durante um ano para perceber porque tinha explodido e substituir as peças defeituosas e desde então nada nada de mal aconteceu a única coisa que aconteceu de mal foi que uma doninha a certa altura resolveu infiltrar-se no nome dos túneis e roeu um dos cabos e morreu eletrocutada mas foi a coisa de maior que eu vi acontecer aqui no CERN nos últimos anos mas isso pode acontecer não causou qualquer tipo de problema para as pessoas ou para alguém em redor e coitada da noninha foi a única casualidade baixa que eu registrei aqui no CERN então é um sítio extremamente seguro Obrigado Mais uma questão pode ser? Claro Olá sou o Tomás e a minha pergunta é como é que a colaboração internacional influencia o desenvolvimento de operações no CMS? É uma excelente pergunta porque é uma é uma comunidade o CMS tem 3 mil pessoas a trabalhar entre físicos engenheiros técnicos é uma população muito muito grande e são pessoas que vêm de todos os lados do mundo obviamente de Portugal como eu mas de vários lados da Europa de vários lados da Ásia da América do norte como sul e de alguns lados de África e como percebem são várias culturas que estão aqui presentes e que e vários vários regimes políticos que aqui se encontram e que têm que arranjar forma de colaborar de pôr de lado todas estas ou pôr arranjar uma forma de colaborar de forma a atingir os seus objetivos principais são objetivos de ciência objetivos de paz objetivos de diálogo e isso é uma das coisas mais bonitas de observar como é que tudo isso funciona e como é que a humanidade inteira se pode juntar no mesmo sítio e levar a cabo um projeto desta magnitude e pô-lo a funcionar e tirar resultados que são absolutamente cruciais para o entendimento do nosso universo portanto essa forma que nós temos de aprender a comunicar com os outros de dialogar de passar para além de possíveis divergências políticas ou religiosas ou o que for ou qualquer tipo de 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 e que e que penso que seja dos poucos sítios no 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 mundo em que tenhas uma grande esta quantidade de esta diversidade e quantidade de pessoas que se consegue juntar e e criar e contribuir cada uma com a sua parte para que tudo isto funcione vocês estão a ver aqui a noemi está a passar nos ecrãs da sala de controle cada um cada um destes ecrãs e cada uma destas ilhas controla uma parte do detetor e só nesta sala de controle devem ter para aí umas dez nacionalidades juntas hoje agora está a passar atrás de mim uma vez nas minhas costas e portanto na sala de controle só para concluir tem estas ilhas que controlam as partes dos detetores há uma ilha dedicada à aquisição de dados e há um um elemento que é o líder do turno o shift leader que vai lá comanda as operações e diz a cada momento o que é que se deve fazer e como é que se devem resolver os problemas estar na sala de controle é uma coisa extremamente emocionante porque há sempre qualquer coisa a acontecer há algum problema que é preciso resolver e o líder do turno tem que tomar decisões consultar toda a gente e todos concordarem de forma rápida a não perder os dados que são o nosso ouro e não podemos perdê-los ali está a mostrar os ecrãs de segurança e de todas as tensões estão aplicadas têm que ser monitorados em permanência tem mais perguntas? Temos mas o tempo está a acabar não é? Ah é só até ao meio diante mas é mais uma última pergunta é? é ok enquanto vem a pergunta este painel que estão a ver é o painel de segurança o DSS que tem as luzes se alguma luz pisca ali é porque há um problema grave e tem que ser visto em detalhe bom dia chamo-me Tomás Dias sou do décimo A e queria saber quais são os custos relacionados ao CMS os custos? é uma boa pergunta para dar uma ideia o custo total eu não sei responder até essa pergunta vai ser fraco quais são os custos diários ou anuais do CMS são bastante elevados é da ordem dos milhões de francos suítes mas o custo total do LHC e das 4 experiências construção e funcionamento equivale ao custo de um porta-aviões americano portanto são mais ou menos 4 experiências um túnel do LHC e funcionamento durante cerca de 30 anos com cerca de 10 mil pessoas a trabalhar no total é o custo de um funcionamento de um porta-aviões americano dá mais ou menos a ordem de grandeza tenho uma resposta se calhar tem uma colega que tem uma resposta só do sistema de segurança ah olá do sistema de segurança gastámos 300 mil francos por anólito só do sistema de segurança eu disse que é o sistema mais seguro que já trabalhei obrigado obrigado ah não a câmera está ali ok respondi-te a tua pergunta ah tenho mais uma coisa a dizer o o CERN é constituído por vários estados-membros entre os quais Portugal é um estado-membro desde 84 a entrada fez com o Mariano Gago que era ministro da educação da ciência e educação na altura e o que significa que os estados-membros europeus têm que contribuir anualmente para o CERN e Portugal contribui são cerca de 2 euros por contribuinte portanto quando se paga os impostos o CRS essas coisas todas cada contribuinte paga o seu imposto e o orçamento prevê cerca de 2 euros por contribuinte para o CERN por ano e esse custo é ajustado dependendo do tamanho do país do seu PIB e das pessoas que aqui trabalham dá-vos uma ideia como é que Portugal contribui anualmente para o funcionamento do CERN interessante eu não ia apresentar também é a primeira vez que eu conheci esta minha colega eu faço parte da equipa de segurança do CERN estou prestagiária e comecei há um mês e meio não queres dizer o nome? a Catarina o nome é o Gato muito bem pronto penso que foi muito elucidativa e foi muito bom para os nossos alunos perceberem mais um bocado daquilo que nós nas aulas explicámos não é e neste caso em termos práticos com o CERN e com o CMS foi muito bom também ver a parte a parte do túnel de alguma forma pelo menos aquilo que foi mostrado e penso que os nossos alunos também perceberam de alguma forma aquilo em função das respostas que foram dadas relativamente às questões também foi o aprofundamento daquilo que nós pretendíamos só podemos agradecer nós aqui de Aireis do Distrito do Porto não sei se conhece Aireis não conheço o Porto por Conselho de Felgueiras ah Felgueiras já é sim pronto ok pronto é isso temos aqui vários professores também envolvidos nesta dinâmica desta visita virtual e portanto só temos a agradecer portanto nós depois teremos disponível este este vídeo não é esta 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 gravação vai-nos ser enviado ou vai-nos ser enviado o link depois vai-vos ser enviado o link depois de editar vai-vos ser e o o Zoltan da YouTube link e o Zoltan vai editar e depois de fazer o upload ele envia-vos tudo da nossa parte é preciso mais alguma coisa ou está tudo ok foi um prazer e gostei muito das perguntas que vocês colocaram é o que se pretende ok foi muito bom muito obrigado até à próxima tchau tchau tchau